Isso é a vida no interior, é assim ó, a linha da capoeira, carne na brasa, isso é a vida rica. Eita, vida maravilhosa no interior. Eita, vida maravilhosa no interior. Eita, vida maravilhosa no interior. A vida rica, maravilhosa essa vida no campo, no sítio. Eita, vida maravilhosa no interior. 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 Eita, vida maravilhosa no interior.